Kumade! Ô, Kumade! Kumade! Peraí, vai me dar uma boa notícia. Kumade, tamo na merda. Não consegui um copo d'água de graça. Vamos ter que fazer o quê? Meter o pé pro Meia. Quê? Peraí. Você tá de sacanagem, gente. Eu não vou passar Natal no Meia, tá? E olha só, ainda tem o peru lá pra gente cortar. Eu tenho que cortar ao vivo, cara. Por favor, mãe, você prometeu. Jéssica, é aqui, ó. Tô cagando, igual tu faz, ó. Tô cagando pro teu vídeo. Faço isso? Caguei horrores. Ó, caguei. Nunca fiz isso. Não, mas, Terezinha, você não entendeu? Alejandro trouxe toda a comida do Mary. Então, não tem comida aqui e não tem comida lá. Você é que pensa. Aqui no Lebrão é o quê? Cada um dentro das suas casas, cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro do seu apartamento, cada um dentro da sua ceia. Ah, e no Meia? No Meia. Tu vai na casa da Dona Sirene, tu come o bacalhau. Tu vai na casa da Dona Dulce Meia, você come o quê? Um pernil. Pernil. Fecha na casa da Dona Ana Maria, você come o quê? Uma rabanada. Rabanada. Um chave de olho que come o quê? Um arroz do tropeiro. Tropeiro. Sire, Tomate. No outro dia, você acorda, toma o seu bobo, dá-lhe uma lavada, vai na casa deles tudo de novo e faz o enterro dos outros. Isso é verdade, mano. A Teresinha tá certa. Eu acho que o jeito é voltar pras origens. Eu não vou. Eu me recuso, cara, a ir pro Meia, entendeu? Eu faço o Natal de penetra na casa dos outros. Isso é problema seu. Vamos nós com mais de tarde. Calma, calma, que a gente ainda tem um peru no forno, né, gente? É um peru gigante. Ah, para, larga de ser ridícula. Aquilo ali não dá nem só uma pessoa com tomar pastéis. Não dá pra ler o buraco do 10, gente. Gente, mas eu posso fazer uma macarronada pra incrementar. Não, 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 não. Macarronada não dá, gente. Pelo amor de Deus. Não existe macarronada no meu vídeo de Natal. Jéssica, é melhor você ficar calma, porque a única coisa que tem Natalina aqui são as passas do Sanderson. Então, tia, sobre isso que eu queria falar até com você. O que é? As passas. Eu acabei comendo. Ai, eu tô passada. Ué, dá licença, Jéssica. Tava com fome, mano. Eu fiquei o dia inteiro na função, entendeu? Foi. E outra coisa também que eu queria falar. Vocês estão sentindo esse cheiro aí? O peru queimou. Meu peru! Meu pai! Ai, na terra! O peru, né? A única coisa que a gente tem. Alguém tem o peru aí. Desculado, hein? Ô, Teresinha. O peru aí? Lá no meu pé. Não faça fome. Tá me temendo? Não lembrou? Não sei o quê. o que é? Ferdinandito, que é o que você faz? Eu gosto de chorar sozinho no banheiro, como os protagonistas das novelas, entendeu? Meu, é chique ser assim, eu tô me sentindo a Vera Fischer em Laços de Família. Pero tu és protagonista em qualquer lugar de la casa. Nem adianta tentar me seduzir porque eu não quero nada com você, Alejandro. Eu fui roubado, eu tenho culpa. Você tem culpa sim, de ser uma rena catadeira, tá? De ficar manjando rola na rua, tá bom? E acabar com o nosso Natal. Ai, Fredrandito, estás com ciúme. E eu ciúme de você? Ai, por favor, né? Eu tô frustradíssima com essa situação de não ter Natal aqui no Leblon. Não, não, não estás com ciúmes, sim, que lindo. Alejandro, eu posso te falar uma coisa? Abra, abra o coração. Ciúmes eu tenho da minha coleção de DVDs da Whitney Houston, tá? De você eu tenho é pena, pena. Como eu posso ser tratado assim? Eu sempre estive de outro lado. Olha aqui, para de fazer esse drama, hein? Para de fazer essa linha chorona, porque eu tô com a bruxa de 71 no corpo. Como pode? Como pode que ingrato? Eu sempre te ajudei, eu sempre te dei amor, carinho, assim que me tratas. E eu que te dei um lar. Eu te dei trabalho. Isso não é suficiente. Eu fui explorada. E agora eu descobri que fui enganada. Iludida a todo momento. Para com esse drama mexicano, Maria do Bairro. Você destruiu o meu Natal. Maricône. Nós temos que conversar sobre o nosso relacionamento. Deixa eu te explicar outra coisa. Relacionamento tem que ter duas pessoas, né? Se relacionando, se gostando e se amando. E nesse caso você tá sozinha nessa relação, né? Porque eu não quero nada com você. Eu me vou, pero quero que saiba que meu coração está partido. E a culpa é tua! Tuha! 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 Tuha!